Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima de hoje. Hoje nós vamos falar de moda e o programa está cheio de novidades bacanas. Nós vamos começar uma novidade muito bacana, que são joias para noivas. E eu estou aqui com a Clarice das Duas Damas, não é? Quanto tempo Duas Damas, Clarice? Duas Damas tem mais ou menos uns três meses. A gente inaugurou agora em abril. Sim, é um bebê. E me diz uma coisa, Duas Damas veio para trazer joias, acessórios de cabelos para as noivas, que também não quer dizer que não vai ser para algum outro evento, alguma coisa que você precisa. A gente fala em noivas porque normalmente a noiva procura um acessório diferente, não é? Sim, com certeza. Pois é, o que você pensasse quando fizesse a Duas Damas? Na verdade, eu vi que havia uma necessidade de mercado. Muitas pessoas, a gente fez uma consultoria primeiro, e muitas delas diziam, ah, a gente não está encontrando um acessório adequado, muita coisa pesada, muita coisa que a pessoa não conseguia achar um diferencial. Pode ser pegando aquilo, né? Pode, claro. E o que eu gostei, eu sempre pensei em trabalhar com algo leve, que a pessoa conseguisse se sentir bem, que tivesse a ver com o vestido, né? Pois é, e ela precisa ficar restrita às peças que tu tens, ou dá para fazer alguma criação junto com o estilista? Dá, dá para fazer uma criação junto ao estilista também. Ela pode pegar, por exemplo, um detalhe do vestido dela, compor com a peça de cabelo, né? Então, tudo isso são formas também de... E são joias, né? São joias todas, são joias. Fala um pouquinho delas. Elas são, as pedras são todas naturais? São todas naturais, a prata, né? Tá. Cristal Zarovski, navete, a gente procura trabalhar com joias, né? Então, assim, porque dá uma delicadeza maior a noiva, compõe bem os vestidos. E são os brincos? São nossos brincos também. Navete, com também brilhantes, né? Pérolas naturais. Daí vai depender também do investimento que a noiva quiser fazer, né? Claro, exatamente. E quanto tempo de antecedência a noiva tem que te procurar no caso dela querer adquirir alguma peça dessas? Ela pode adquirir até uma semana antes, desde que a peça esteja, sem ter a... está alugada. Até uma semana alugue e venda. Ai, que legal. Então, funciona assim, ó, gente. Pode ser pra aluguel, só pra aquele evento. Ou muitas vezes, na maioria das vezes, a noiva quer ter o brinco pra guardar, quer ter o acessório. Daí ela pode adquirir. Pode adquirir. Aí, pra ela adquirir, ela demora mais. Ela dorme em torno, mais ou menos, de 20 a 30 dias. Claro, porque tem toda a confecção. Então, quando é uma peça personalizada ou feita de acordo com o vestido, com aquilo que a noiva quer, daí tem que ser com um mês, pelo menos. Um mês de antecedência, exatamente. É, normalmente acaba sendo antes, porque se isso é um acerto feito com o estilista... O estilista já vê lá no início, não é? Que é uma das primeiras coisas. Eu acho que a noiva procura o estilista, não é? Sim, é. Primeiro é o vestido. Por último, é o acessório de cabelo. E como é que funciona, assim, ó, no caso de a noiva querer levar pro cabeleireiro dela pra fazer o... pra experimentar? Porque tem sempre o teste do cabelo, não é? Daí tu empresta a peça? Como é que funciona? Ou então a gente pode levar até a noiva, até o cabeleireiro, né? Pra ele poder fazer o teste do cabelo. Na maioria das vezes a gente leva mais de uma opção. Porque às vezes, ah, tem algo que ela gosta, mas você até... A noite te encontra com a noiva, né? Sim, no próprio salão de beleza. A gente já fez esse tipo de trabalho e a gente mantém ele, né? Sim, às vezes a noiva imagina uma coisa e o hairstylist, na hora que está fazendo o cabelo... Exatamente. Porque aqui tu tens, assim, ó, composições maravilhosas, ó, né? Olha que é isso aqui, gente. São só os tãos em pérolas, a prata, né? E o bacana é que todas essas peças são bem maleáveis. Claro, que conseguem trabalhar bem dentro do penteado, não é? Exatamente. Gente, aqui, ó, duas damas têm desde aquela... Uma peça pra uma noiva mais contemporânea. Porque tem aquelas noivas que não querem muita coisa, não é? Sim, que são as mais... Olha que lindo isso aqui, gente. Mas é de uma delicadeza, assim... A prata com zircônia. Então tem desde aquela noiva mais contemporânea até aquela noiva que quer alguma peça mais rebuscada. Exato. Que tem as flores também, não é? Tem as flores também. Algumas flores que a gente também tem... Elas são todas feitas manualmente. Isso é uma peça pra lá? Sim. Olha aqui, ó, gente. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Olha que bonito. Aqui. Ó. Não, maravilhoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Ó, isso aqui é uma rende bento, né? Que também tu pode contornar ele num coque, num rabo de capa. A hora tá muito em alta também, aqueles casamentos em praias, ao ar livre. Isso aqui fica maravilhoso, não é? Fica lindo, né? Tá bem em modo mini-éden, né? Que fala, né? Que é os casamentos menores. E como é que faz pra conhecer duas damas? Duas damas. Agora a gente tá... Agora a gente pode ser pelo WhatsApp, né? Ou pelas redes sociais. Ou pelas redes sociais, né? A gente trabalha com hora marcada. Então, gente, pra ver duas damas, tem que entrar no Instagram, nas redes sociais, não é? Através do nosso telefone. Sim. E vocês vão até a noiva, é isso? Vão até a noiva. Exatamente. Ai, adorei, viu? Nena que na minha época não tinha. É, nem na minha. Não, também não. Precisou vir duas damas pra cá, pras noivas de agora serem muito mais felizes, não é, gente? Então, as noivinhas de plantão, ou mães de noivas que estão assistindo, entra em contato com as duas damas, que dá pra alugar ou pra adquirir a peça. Tem brincos, acessórios de cabelo, tudo pra deixar o dia da noiva muito mais especial. Clarice, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Achei lindo o teu produto, viu? Obrigada. Vamos combinar um dia o editorial com o Gilson e o Medina. Vamos sim, com certeza. Combinado? Com certeza. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Obrigada. 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 Está aberta a temporada das debutantes aqui de Porto Alegre. E pra falar sobre elas, claro que nós estamos aqui no ateliê do estilista Carlos Medina, que sabe tudo sobre as debutantes, sobre as noivas, sobre as mães de não mães de noivas. Também. No que se refere, a vestida é contínua, né, Carlos? É verdade. Uma opção de vida é trabalhar para as mulheres. Pois é, e que são essas opções aqui de debutantes maravilhosas? Nós temos esse ano, pelas algumas medidas que eu já conversei, os vestidos estão mais lânguidos. Eles não estão tão vaporosos como em outras épocas. Do ano passado para cá, elas estão preferindo vestidos mais flúor. Renda bordado e vestido flúor. Isso é o consenso entre a maioria delas, que elas formam grupos, começam a conversar. E eu acho interessante, Carmen, porque não vai aquela que é a cereja do bolo, uma de cordeiro rosa, nem de todas de branco. Então, eu acho que elas vão conversando e vão chegando. Essa peça foi montada, mais ou menos, para ter uma ideia. Essa peça é um luxo, um luxo. Não, e dá aquela ideia, assim, de que não é a princesinha, não é? Não é a princesinha. É a menina que está se transformando em mulher, eu acho que sim. Seu primeiro bairro. E aqui tu pegasse duas referências distintas, porque uma é mais romântica, outra mais... Essa é mais romântica, a saia é um pouco mais romântica, não tão flúor. E aquela é um pouco mais... Tem mais sensualidade. Aquela menina que já está mais sensual. Tem mais sensualidade. Então, são duas propostas que eu montei, não são vestidos de clientes, são vestidos do ateliê, para o programa, para a gente mostrar possibilidades de vestidos dessa temporada que está começando agora. Me diz uma coisa, Carlos. Com quanto tempo de excedência a deputante tem que fazer os seus vestidos? Porque, normalmente, ela já vem com a mãe e a mãe também já quer fazer o dela. É. Isso depende muito de quando elas fazem as inscrições e começam a procurar os profissionais. Por exemplo, as do interior já começaram. O pessoal do interior, ele é um pouco mais rápido. digamos assim. Então, elas vão e já em janeiro elas começam a ligar, às vezes em dezembro elas já marcaram e em janeiro elas começam a ligar e começam a vir para escolher os vestidos e começam a procurar. Porque é um dia muito importante para a menina. Não pode ter erros. É um dia onde o vestido tem que ser perfeito, a maquiagem tem que ser perfeita, o cabelo tem que ser perfeito. Então, é bom que comece com bastante excedência, que procure um profissional que dê vazão as dúvidas do adolescente. Porque não adianta a menina chegar aqui e eu dizer, é esse o vestido, fechou? Não, ela tem que conversar, eu tenho que descobrir dela exatamente qual é o sonho e como ela quer estar nesse dia. E o adolescente muda muito. E eu acho que o bom profissional, ele tem que ir atrás dessa mudança. Com certeza. E tem que dar uma segurança para que, com certeza, chegue no dia e ela esteja perfeita, que é o que ela realmente quer. Claro. E para a mãe isso é uma tranquilidade, não é? Para a mãe é uma tranquilidade. E a mãe já é bom que venha fazer o vestido junto porque vai acompanhando e também não vai ter surpresa. Claro. Eu acho que essa busca antecipada delas é que tem que ser... Mas essa antecipação, tu calcula mais ou menos o quê? Por exemplo, minha filha vai debutar, quanto tempo tem que começar a ver isso? Eu gosto que seja com bastante antecedência. Então, no mínimo, um período de cinco, seis meses. Não pode... Mas isso não quer dizer que se for... O ano passado eu fiz em dois meses. No ano passado eu atendi debutantes em dois meses. Tu acha que elas procuram mais o bordado ou procuram... Depende muito do perfil e da personalidade da menina. Algumas gostam bem mais bordado e gostam inteiro bordado. Outras gostam bem pouco, médio. Isso elas têm que ir escolhendo conforme o gosto delas. Claro. Conforme aquele timing que elas querem estar naquele dia, naquele momento. Então, às vezes, ela tem um perfil de bastante brilho, bastante bordado. Ela vai usar desde que eu acredito num contexto geral. Claro. Nunca eu acho que a debutante deve ir atrás de opiniões de terceiros. Até do próprio estilista. Ah, faz um vestido azul e vai que tu vai chamar a atenção. Não é o momento de chamar a atenção pelo vestido. É o momento de chamar a atenção por ela. Pela debutante, pelos 15 anos, pela carinha, enfim. Mas o vestido, ele é uma moldura. Ele tem que ser lindo, maravilhoso, perfeito e tá lindo. É isso aí. Está aberta a temporada, então, das debutantes. E as portas aqui do ateliê do Carlos Medina também estão abertas, não é? Estão abertas, claro. Na dona Laura. Qual é o número aqui, Carlos? 866. 866, com estacionamento do ladinho do Crel. É bem fácil de achar. É a antiga Casa Cazuca. O ateliê é maravilhoso. E aqui, com certeza, a mãe não vai ter que enfrentar a choradeira na hora da aberta. Nunca vai ser com isso, né? Espero nunca passar. Acredito que não vai passar. Podemos estar lindos, viu, Carlos? Parabéns mais uma vez. Ele arrasa sempre, gente. Então, ó, mães de debutantes, já botem as anteninhas pra funcionar. Dêem uma chegadinha aqui, que aqui no Carlos a gente sempre sai super feliz. A dica de hoje da fábrica dos óculos é sobre tendências em óculos solares. E muitos se têm visto os óculos redondos. Eles vieram pra ficar. Tiveram o seu retorno absoluto. E todas as marcas, as melhores marcas, estão apostando neles. E eu separei uma seleção aqui pra vocês de óculos redondos. Todos eles super marcas e todos eles com preços maravilhosos. Esse aqui é um modelo que eu gostei demais. Que ele é todo com armação Bordeaux. Achei ele super chique. E ele já é um óculos redondo maior. Mas o redondo, a gente está usando desde o espelhado, como este aqui, até o redondo mais pequenininho, quanto o bem grandão. Mas o óculos redondo é um charme, não é, gente? Eu acho que ele tira qualquer produção do sério. Ele dá, assim, uma bosta diferente. Tu pode estar com uma roupa mais séria. Mas se tu coloca um óculos redondo, ele deixa a roupa, assim, com aquele ar mais descontraído, mais despojado, mais atualizado. Aqui nós separamos muitos modelos de óculos redondos. Pra quem quer alguma coisa mais discreta no redondo, tem este aqui com essa armação nude, que está um luxo. Um outro que eu gostei demais também, que é igual a esse da armação nude, é este com armação rosê. Também pra aquela mulher mais tradicional, que não quer algo que chame muita atenção. Falando em redondos maiores, tem este aqui. Este aqui é um modelo que eu gosto demais, porque eu tenho esse modelo. Eu sou apaixonada por ele, uso muito. E eu estou, assim, numa fase de óculos redondos. E pra nós finalizarmos, o modelo todo com tartaruga na volta. Também um óculos super leve. Com um redondo mais gateado, com a tartaruga só em cima. Também um óculos super chique. E este aqui com uma armação de metal, que também está um charme. Essa foi a dica de hoje da fábrica dos óculos, que trabalha com as marcas mais top do planeta. Óculos masculinos, femininos e infantis. Óculos solares, óculos de receituário. E a fábrica dos óculos, ela conta com a experiência de mais de 30 anos, do professor Enio. Que é referência quando nós falamos em óculos. Além disso, a fábrica dos óculos possui laboratório próprio. O que faz com que os preços sejam muito melhores. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. A fábrica dos óculos, ó, tem os melhores preços e as melhores marcas esperando por você. Você veste do 44 ao 54, que era uma roupa bacana e super diferente. Então o lugar é aqui, na Uber. A Uber que já é referência quando a gente fala numa moda plus. Eu sou aqui com a Ali, não é? E a Ali, vocês separaram o que hoje pra mostrar? A gente separou uns vestidos quentinhos, colete, umas coisas mais quentinhas, Carla. Vou te mostrar. Olha que amor esse vestido, na linha A. Olha a malha, que delícia. E as frases, não é? É, isso tá bem moderno. A gente tá super em alta, né? Lindo. Ó, não marca nada. Ele tem bolsinho também. E um vestido desse fica legal até com colete, como esse que tu tá usando, né? Sim. Lembrando, gente, que tem muito frio ainda por aí, né? Olha esse. O que já não é sempre o professor. Ai, que amor. Esse devolzinho em veludo. Super usável. Também ele é linha A. Bem básico, na verdade, né? Bem básico, mas super usável. É. Não, e são peças que tu não usa só numa estação. Tu acaba usando outras também. Sim. Esse aqui, ó. Olha que lindo esse aqui, né? Tem essas aplicações. Isso. Uma malha bem gostosa também, né? Uma lista que ajuda. Esse também com aplicações embaixo. Esse já tu consegue fazer um visual mais arrumado. Mais arrumado. Com o cabelo combinado. Isso. Esse aqui tu vai um coquetel tranquilo. Isso. Também não impede de pôr uma bota aí, né? Tudo depende da... De comunidade. Da atitude da pessoa. Exatamente. Esse aqui, ó. Eu adoro essa malha. É uma linha, na verdade, né? É uma linha. Ela tem um fiozinho de lurex. É. E tem essa aplicação de renda aqui embaixo. Esse já acho mais... Super feminino. Chiquezinho, né? O decote tá lindo também. Aí aqui a gente pegou uma blusa mais quentinha de marca, ó. Tem também a aplicação da renda embaixo, né? Tipo um veludo, na verdade. Sim. E super confortável, não é, Ali? Fica arrumada, confortável, alinhada. Olha que lindo. Esse aqui pode usar junto. Casaco com ponta, sabe, Carmen? É mais ou menos no estilo desse colete que eu tô usando. Tá lindo. É da mesma fábrica. Não, e esse é simétrico, assim, ele alonga, não é? Fica muito bonito. Depois colete. Esse coletinho de malha também. Que é. Não é nesse tanto que eu, não. Lembra? Não, parecido. Mas ele é todo, ó, gente. Ele é todo, assim, alinhadinho, não é? Sim. Meio alfaiataria, o jeitinho dele, né? Esse aqui de oncinha, pra quem gosta. Tá lindo, a gente tava sepimentando, mas com a graninha. Lindo também. E depois o coletinho de pele fake. Tem esse aqui. Pelezinho. E bem molinho, assim, fofinho. E não agrega muito volume, não é? Lindo. Tudo que a gente quer, né, Carla? Claro, tudo que a gente quer. E olha, esse aqui é parecido até com o casaco, aquele que tem uns... Ai, que lindo! Lindo, né? Maravilhoso. É. Sabe que eu adoro usar aquele meu casaco que é daqui. E ele é lindo, esse colete. Tá lindo mesmo. Hoje é isso. Hoje é isso? Querem mais? É só dar uma chegadinha aqui na Uber, que veste do 44 ao 54, na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Aselhadora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mas já estive presente em diversos momentos da sua vida. Eu aproximo as pessoas, abro portas e faço uma enorme diferença. Eu sou capaz de levar cor aos olhos, música aos ouvidos e uma sensação indescritível de prazer. Eu sou o sorriso e estou aqui, esperando por você. Oral Sim. Nosso carinho constrói sorrisos. Eu sou o sorriso, tchau, 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 tchau. 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 Gente, é tão bom a gente falar de moda. E quando a moda é aqui do sul, é melhor ainda, porque a gente tem tanto talento. E hoje eu estou aqui com a Carla Carlin, que é de Caxias do Sul, não é, Carla? Isso. E que já está há muito tempo no mercado, não é? Me fala um pouquinho da Carla Carlin. Então, eu já estou aqui no mercado há 27 anos, eu entrei no mercado fazendo roupa de aeróbica na onda das modas da ginástica, né? Logo depois eu já parti para fazer moda mais fashion e tal, conceituada. E há 13 anos eu coloquei a marca Carla Carlin no nome, porque eu comecei com a ginga do corpo, fazendo roupa de ginástica. Sim, eu me lembro dessa marca. É, isso aí, tem uma nostalgia sobre a marca, porque fez bastante sucesso na época também, né? E hoje, então, a gente está com o meu nome, né? Uma moda mais autoral, uma moda que nasceu para ter durabilidade, não só pela questão da qualidade do tecido, do produto, do acabamento, mas também na questão da qualidade do estilo, né? Um estilo que não fique tão... Não é datado, não é, ele é mais atemporal, não é, Carla? Qual é a mulher que veste carro acadêmico? A gente trabalha no foco da mulher de 35, 40 anos, mas é uma alegria vestir mulheres de 60, 70, 80. Eu tenho uma cliente com 92 anos. Então, a partir dos 30 anos, é aquela mulher que trabalha, que tem atitude, que sabe o que é da vida, não é, que tem que estar super bem apresentada. Bom, a coleção da Carla, eu estava olhando aqui neste livrinho, a coleção da Carla está maravilhosa de inverno, e é claro que a Carla nos trouxe modelos para mostrar, não é, Carla? É, isso aí. Vamos lá, vamos chamar, então? Vamos chamar, então. Então, a nossa primeira modelo vem com um casaco maravilhoso, tudo produção, Carla Carlinho. O interessante da marca é que, como é uma estilista gaúcha, a gente também sente o frio do sul, né, para poder fazer a parte de criação. Então, aqui ela está usando uma calça que é de duplo de radiosa, é uma calça que eu tenho na coleção já há seis anos, é uma calça que substitui a ideia da montaria, porque ela torna a montaria mais social. Sim, ela está mais chiquezinha. Ela tem uma abertura embaixo. Que linda de tenda. Essa é uma peça que eu produzo já há mais ou menos uns seis anos. Que calça maravilhosa, hein? Uma calça que as mulheres adoram bastante. Não, e essa é uma calça que vai do dia à noite, né? Vai do dia à noite e vai para várias situações também. Ela está acompanhando esse casaco que é de pele alasca, que a gente chama, onde a gente colocou uma interferência, então, de camurça, né, embaixo do braço e na lateral. Que aí, quando a gente veste e amarrar o casaco, ele afina a silhueta também. Claro, não fica aquela... Exatamente. Ele dá aquela afinada, né? Deixa mais esguia. Da mobilidade, conforto, eu digo, para aquele frio de cinco graus, que às vezes a gente vai poder vir a enfrentar, a gente não sabe o que com o inverno nos reserva, né? Porque é sempre uma caixinha de surpresa, mas se ele vier, a gente está preparada. E por baixo do casaco, a gente está com uma blusa, que é uma túnica, uma estampa chamada estes, que é uma estampa exclusiva nossa, né? Onde a gente colocou um bordô cabernet misturado com cinza, assim, para trazer um pouco da história da nossa região também. A nossa próxima modelo, então, ela vem com um vestido longo e um coletão lindo. É vestido ou é saio? Isso, isso é um vestido, vestidão longo. Pode ser amarrado cintura, cadeirão, usa ele mesmo sem faixa também. Ele é na mesma estampa da blusa? Aham, na mesma estampa da blusa. Porque a ideia é que a gente possa ver um pouco da beleza, talvez da morte, foi a nossa ideia de inspiração, né? Porque eu acho que tudo nos ensina, né? Então, aí a gente vê árvores secas, né? Mas a gente vê ela de uma situação diferente. Mas está muito chique, não? E esse bordô, essa pitada de bordô, ficou super elegante. A história do colete longo também, acho que é uma coisa, assim, que dá uma pitada de novidade, um pouco para a moda, que são os comprimentos dos coletes, que a sobreposição é uma coisa que... Sabe que eu gosto do colete longo, eu acho muito chique. É, e é um colete mais, da ideia dele, é um colete de lateral, que não é um colete que é para ser fechado, mas assim, para ser um colete só jogado em cima para fazer o efeito de sobreposição. Carla, me diz uma coisa, aonde que vende Carla Carlinho? Eu sei que tu tens uma loja na praia, na época do verão, em Xangri lá, a partir de que mês que tu abre na praia? Na verdade, essa loja eu sempre abri, tipo, em dezembro e fechava logo após o carnaval. Só que as coisas estão mudando um pouco por lá, porque a gente está entrando no nosso oitavo ano de loja, e aí a gente está formando uma clientela bacana, que é a indicação da indicação, né? E essas clientes estão começando a querer que a loja fique aberta por mais tempo, porque elas estão indo muitos finais de semana para a praia. Pois é, eu acho que com essa, com os condomínios, as pessoas estão indo mais à praia com conforto, a segurança dos condomínios, não é? As casas que vão contar. E eu acho que é até a busca da tranquilidade, também. Claro, é um refúgio, não é? A cidade é aquele agito, exatamente. Então, assim, eu estou com as clientes me pedindo que eu não feche mais a loja, porque a loja tem que ficar aberta no final de semana. Como esse foi um ano de muito feriado, então a gente aproveitou um pouco o momento, e deu uma espichada na loja, e foi bem bacana o retorno, e inclusive quando a gente disse, não, semana que vem eu vou fechar. Não, não fecha, eu vou fazer isso, o que eu vou fazer no sábado? Meu marido vai jogar tênis, o outro vai jogar golfe, e a gente fica sem o que fazer. E aí a gente continuou com a loja aberta. Claro, que bacana. Agora a gente deu o nosso hiato, né, de inverno, e eu acho que em setembro, outubro, de repente... É que o pessoal já começa a ir, não é? A gente vai começar a retomar esse espaço aí. E lá em Caxias, tu tens a confecção em Caxias, e tens também uma loja junto. Sim, na verdade, nós somos indústria, né, então fazem 27 anos que eu produzo moda, e eu sempre atendi lojas multimarcas, tá? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, eu atendi vários estados, como eu te coloquei antes, eu fiz cinco anos de fashion business, e eu acabei vendendo muito mais lá pra cima do que pra cá. Então eu acabava indo lá, e aí a minha capacidade de produção eu atendia mais ou menos lá, e quando eu voltava aqui, o mercado estava um pouco abandonado. Aí depois de um momento, eu retomei um pouco algumas lojas aqui, e hoje eu estou fazendo um trabalho mais forte, né, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E em Caxias, em função de nós termos aberto essa loja na praia, a temporada Store, que a gente chamou assim, a gente abriu uma concerto Store Carla Carlinha, que daí é um universo Carla Carlinha inteiro. Claro, e que daí é aberto pro público mesmo. Aberto ao público também. Pro consumidor, não só pro lojista. Mas o lojista, assim, ó, que quer adquirir Carla Carlinha, é só entrar em contato com vocês. Sim, a gente tem as redes sociais, Instagram, Facebook, né, a gente trabalha com lojas aqui de Porto Alegre, São Leopoldo e várias de interior também, né. Então, quem nos assiste, com certeza, já andou comprando Carla Carlinha por aí, não é? Nós queremos, então, que a nossa próxima modelo venha, então, com mais uma produção da Carla Carlinha. Bom, a Bomber dominou, não é, a gestação. É, é verdade. E essa aí tá um luxo, Carla, porque ela traz a taxa, não é? E tu tem uma mistura de tecidos. Essa é uma Bomber de pele horse, que a gente chama, né? É linda, linda. Que daí, então, é, no caso, é uma pele que imita o pelo do cavalo. Por isso, pele horse, né? E aí, a gente já colocou uma informação mais rocker nela, pra trazer juventude, né? E uma atitude, né? Exatamente, uma atitude mais esportiva, mais moderna, porque eu acho que o esporte e a moda tem uma ligação bastante forte. Com certeza. Sempre vai ter, né? Eu gosto muito de trabalhar com a ideia do conforto, que eu acho que se a gente tá se sentindo bem, confortável, a gente tá bonita. E se a gente tá bonita, a gente tá na moda. Mais ou menos, eu faço um link assim. É bem por aí, não é? É, eu acho isso fundamental. A saia, a blusa com transparência, que também é um grande temer, não é? Essa blusa com transparência, na verdade, veio a pedido de alguns lojistas nossos, na verdade, pra ser usada até como uma sobreposição embaixo de vestidos, né? Com a história da manguinha e papapá. Então, a gente trouxe, porque é um produto que, tipo, tá tendo um grande frisson, um frenesi em cima dele, né? E a saia é pra fazer o contraponto, não é? A gente trabalha também com comprimentos diferentes. Então, eu atendo o cliente, por exemplo, eu tenho essa saia nesse comprimento, que é um comprimento balada, que a gente chama, e depois a gente tem a mesma saia num comprimento office, que pra quem precisa de escritório, coisa assim, também. Não é bárbaro mesmo. Porque aí, eu tava te falando, a gente atende as clientes também de menor idade, né? Claro, desde a neta, até a volta. A gente acaba pegando todas as gerações, não é? Exatamente, exatamente. Isso que tá aí, isso tem acontecido, isso foi a loja da praia que nos revelou. A gente atendendo o consumidor final, atendendo o consumidor final e começando a perceber isso, a gente começou, que nem eu te falei, a atender da neta, a mãe, a avó. Sim, como tu é confecção, tu pode ir atendendo essa demanda, não é? A nossa modelo agora vem, o que é uma manta? É. Ai, que linda! Essa outra peça, é. Essa é uma peça, essa manta. Um bolsinho, gente, olha que linda. Essa manta com bolsinho é legal, porque ela é uma manta da época da ginga do corpo, ó. Ah, é tudo isso, né? Esse é um produto que a gente pensou nele já tem uns 20 anos. Não, e que peça prática ainda. E a gente relançou ele. Ele tem possibilidade de se tornar uma estola, a gente pode abrir botõezinhos aqui em cima, e ele fica mais, e abriga mais costas e ombro, né? Ou então só deixar ele mais fechadinho. Que peça maravilhosa, é essa? Exatamente. Eu digo que é um produto que a gente usa quando está frio, né? É verdade. Eu gosto desde buscar meu filho na escolinha até ir pra uma festa. E eu acho legal esse trânsito também do produto, né? Adorei, bárbaro. Aí a gente tem esse caftan também, de pele nobu, que é bastante interessante. Se você quiser dar uma voltinha assim pra gente dar uma olhada lá. Eu acho que ela podia até tirar a pele pra gente poder ver bem. Olha que lindo. É. Essa calça que ela tá também é uma calça bota. Maravilha. É um produto bem legal e também tem o conforto da camurça, porque é uma camurça de malha compacta. Então ela tem uma estrutura, ela tem um bom retorno de elasticidade. E essas nuances de off-white ficaram lindas. A gente gosta de trabalhar muito esse tom sobretom. É, tá muito lindo. Então esse kimono que ela tá vestindo também é um produto que eu vendo pra dia, pra noite, pra zilhões de situações também diferenciadas. É, realmente. A tua roupa é uma roupa assim que ela vem muito quera. A mobilidade hoje das pessoas é uma coisa que a gente às vezes sai de manhã e não sabe que horas volta. E às vezes os programas acontecem no meio do dia. Tu vai emendando uma coisa na outra, não é? Então quando a gente pode, às vezes trocou um acessório, já vai pra uma outra dimensão. E tu sabe que eu acho que a mulher hoje, a mulher trabalha, ela tem que estar bem o dia inteiro. E às vezes, como tu dissesse, ela emenda o trabalho pra noite, busca os filhos na escola. Ela tem que estar com uma roupa que atenda a tudo isso, não é? Às vezes, tu trocou um acessório no meio do dia e tá feito, não é? Exatamente, exatamente. Eu tenho muito produto que eu atendo que eu digo, ah, esse vai da beira da praia até a balada da noite, gente. Tu vai na praia, tu vai no supermercado, tu buscou o frio na escolinha. E tem que ser assim, não é? Tu botou o sandalhão, prendeu o cabelo e foi pra outra história. Então, é... Tem que ter essa versatilidade. Eu acho que isso facilita muito na hora de tu compor teu close, não é? Eu acho que tem que ter. Bom, agora a nossa modelo vem todo em negro, não é? Uma roupa linda de morrer também. Esse é um casaco, Carla? É, então, aí a gente tá com um colete também de pele horse. Ah, é um colete. É como ela tá toda de preto, a gente não consegue... Isso, dá essa sensação, né? Então, ela tá com um casaco, um colete de pele horse, né? Esse também é um colete, maxi colete que a gente tem chamado. E esse é o tipo de colete que toda mulher procura? É, ele é uma peça... Porque tu pode botar uma peça mais justa por baixo, né? Eu acho ele uma peça maravilhosa e eu acho um produto do tipo um Coringa pra ter no armário, porque às vezes a gente coloca uma coisa mais colada. Aí tu vira de lado e tem aquela barriguinha indesejável aparecendo. Tu botou um colete, cadê a barriga? Gente, ela pensa em tudo. Então... Vamos mostrar, Carla. Aqui do lado, ó, ele não tem a pele, então... Aqui. E ele tem bolso também, que é tudo que a gente quer, não encontra no colete. Isso aqui tudo, ó, é pensado pra não dar volume, pra não agregar volume. Eu queria ver a blusa que tem por baixo. Essa peça que ela tá, então, é uma espécie de vesti em leg, né? Porque eu gosto muito de usar leg. Eu acho que leg é uma coisa da gaúcha, acho que é uma coisa que fica confortável. E acho que daí com uma peça mais compridinha, ela fica elegante, a gente consegue deixar a legging de uma leitura bacana. Gente, eu quero um close aqui, ó, nessa calça bota. Isso é uma calça bota, então... É. Parece que tá com uma boca alta, olha que coisa linda essa calça. Essa também é uma peça de uma releitura... Isso é uma exclusividade de vocês, não é? É, isso é uma releitura de um produto que eu fiz ainda quando eu era ginga do corpo, né? Eu tinha calças assim, já fazia esse tipo de produto. Sim, essa tua experiência com a moda fitness te trouxe? Trouxe também o conforto pra moda do dia a dia, não é? Sim, sim, sim. Adorei essa calça, é linda. E aí a gente fez um trabalho em cima também de bordado, todo manual, que daí ele vai misturar duas, três técnicas também na parte do bordado. Um pouco de pedraria, um pouco de... uma espécie de um richelé também em cima, trabalhada. É maravilhoso. Não, e essa calça aqui... E assim, essa malha que eu trabalho, uma malha chamada VisUp também, é 20, 30 lavagens, 40 lavagens e a malha tá bacana. Então eu procuro trabalhar também com um produto que respeite essa questão da durabilidade, Quer dizer, que matérias-primas eu tenho pra não ser uma coisa descartável, né? Então isso é uma coisa importante. Sem dúvida. A nossa próxima modelo vem com um casaco maravilhoso. Então aí também a gente tá trabalhando com um trend de couro fake, né? O detalhe pra essa peça fica também na questão da modelagem dele. É uma peça que quem veste ama porque ele tem um corte mais sequinho. Ele tá chique, ele tá super elegante. E é uma peça diferente também do que, né? Isso aí também tu usa direto, né? Sim, são produtos assim, de uma vida útil, assim, em questão de estilo e em questão de qualidade bem bacana. O que que tem por baixo desse trend? Né? Então a gente tá com uma camisa, uma espécie de camisa bata, eu chamo assim, porque ela tem a abertura até interrompe abaixo do busto, né? Sim, é aquela que tem uma cinturinha, pode colocar por dentro. Isso aí, tem essa versatilidade toda, né? Sem dúvida. Depois a gente também tem uma calça que faz a ideia de uma, numa malha tipo montaria, mas ela faz a ideia também de uma calça social. Essa também tem, enfim, tem zíper e cos, né? Então ela vem com uma história mesmo de calça. Bárbaro. Carla, me diz uma coisa, a gente percebe nas tuas roupas que elas vestem também vários tipos físicos, não é? Porque tu tem como jogar pra mulher um pouquinho mais gordinha, aquela bem magra, as nossas modelos, claro, são mais égrimas, mas aquela mulher real, não é? Que eu acho que isso que é importante. Sim. Isso é uma preocupação que a gente vem tendo agora, depois que eu tive essa experiência de atender o consumidor. Eu acho mais forte, assim, porque eu vi muita mulher sair da loja no começo triste, eborrecida, porque, meu Deus, não tinha o que ficasse bem pra elas. E eu comecei a pensar nessas pessoas. Claro. Porque quando eu comecei, a sua tia só fazia tamanho P, né? Então, há 27 anos atrás, era tamanho único a minha roupa. Então, as pessoas reclamavam e eu dizia assim, tô muito. E, claro que a gente, graças a Deus, amadurece. Claro. E aí, eu atendendo esse público, comecei a ver que eu tinha que fazer alguma coisa pra essas pessoas, eu não podia deixar elas à deriva também, né? Sem dúvida. Então, daí eu comecei a vesti-las também, a ter coisas, algumas peças que pudessem chegar até um tamanho maior, ou uma senhora de uma idade maior, e deixar elas bonitas, porque com o passar do tempo, eu, a minha filosofia interna, eu acredito que a mente não vai envelhecer, meu corpo vai envelhecer, a minha mente não. Então, eu quero estar bonita, eu quero estar jovem, eu quero estar prática, eu quero, né? E aí, essa mulher, eu acho que... A tua malada traduz tudo isso, não é? Tu consegue traduzir isso na tua malada, porque... Adorei a Carla Carlin, né? Carla Carlin, não preciso nem dizer, esse catálogo é um luxo, gente. A gente já deu uma espiadinha no catálogo de verão, e Carla, assim, foi um super prazer te receber aqui, adorei a tua roupa. Muito obrigada. E te quero outras vezes, isso aqui já tá super convidada. E quem quiser conhecer Carla Carlin, claro, procure nas suas lojas. Se não tiver na loja, exija na loja Carla Carlin. Ou então vá até Caxias do Sul, que tem a confecção junto com a loja, não é? E também em Xangri, lá, de setembro até março. É isso aí? Depois a gente tem algumas multimarcas, Porto Alegre também, né? Enfim... Mas e se não tem na multimarca, que a gente tá acostumada, a gente vai lá e pede, né? Sim, a gente vai lá e pede. Pra buscar a Carla Carlin. Obrigada por hoje, viu? Muito obrigada a eu. Você não sai daí, porque a gente já volta. E aí Se inscreva no canal. 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 E hoje não é só para elas, não é, Sandra? Hoje é para eles também. Também, não é? Então vamos mostrar. Vamos começar por esse aqui. Esse rapaz que está aqui do lado. Nós cortamos a cabeça para a gente não falar. Esse pijama aqui, super confortável, não é? É, esse aqui é de malha. Mas a Sandra tem aqueles bem grossinhos também, não é, Sandra? Esse daqui é o de viscolaica, que eles também adoram. Olha, isso aqui é para botar depois do banho. É uma delícia viscolaica. Aqui. Esse é o algodão. São várias padronagens, gente. Olha que bonitinho que ele fica. É. Bem bonitinho mesmo. A Sandra também tem os chinelos masculinos. Não, os chinelos masculinos eu não vou ter mais. Mas tinha. Mas tinha. Tinha. Agora acabou. Os femininos tem. Femininos, sim. É que a gente vai reduzindo. O que não sai muito, a gente vai. Ah, por falar nisso, essas últimas, esses últimos dedos redondos. Ah, tá. Eu pegando 30% de isso. Chegamos no feminino. Aqui um todo cardado por dentro, não é, Sandra? Um moletom cardado. Olhem que doce que é a calça dele. De coraçãozinho. Todo fofinho, ó. Aí a gente fica louca de vontade de ficar em casa com essa aqui. Agora o chinelo feminino tem, né, Sandra? Tem. O chinelo sim. Esse aqui, ó, com abutamento na frente. Esse daqui é uma malha bem fina. É, bem gostosinha, né? Bem meia estação, porque a gente nunca sabe. Não, Porto Alegre é um inferno, né? É, ontem tava aquele frio. Hoje já tá quente de novo. Então tem que ter dois pijamas. Tem que ter dois. Dependendo da estação. É verdade, um bem quente pra andar em casa e na hora de dormir bota mais fininho. Bota mais fininho. Ó. Esse aqui já tem uma blusa toda arrumadinha que dá até pra sair. Esse daqui dá pra sair com a blusinha. Porque é uma caixa equerta, viu? Pois é, eu vi. Achei linda. Ó, e a calça estampada. Olha que lindo esse aqui, gente. Ele tem também uma blusinha, não é? Bem basiquinha. Com a blusa de suedine. Ai, o amor. E aqui, bem quentinho, ó. Que é aquele bom pra gente ter em casa, não é? Muito soft. Tem vários modelos. Olha que bom, gente. Eu tô com a gente hoje. Eu acho que é muito bom. Uma cor bem vibrante, não é, Sandra? Lembrando aqui que a Sandra Tese também trabalha com aquelas meias térmicas. As meias calças térmicas. Que tá chegando agora. É. E aquelas meias pra quem tem problema de circulação. Então não tem elástico, ela não aperta. Não tem punho. Não tem punho. Esses aqui são três modelinhos, ó. Hum. Superzáveis. Tá tudo abertinho, com decote verde, com toque redondinho. Essa malha, é uma malha bem vista. Que ela é dupla. Tem gostosa. É uma malha dupla. Então ela é gostosa, né? De vestir. Pra quem quiser, que nem porque é muito acalorado. É isso aí. E tem o jovenzinho. É isso aí, Sandra Tese, ó. Pra presentear e pra usar. A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos. na Galeria Vila Rica, quase esquina, com a Praça Júlia de Castilhos. Hora dos desmaios aqui no Vintage. Só desmaiando, né, Alex? Gente, vamos começar por isso aqui. Isso aqui ainda é... Nós não vamos falar hoje. É só pra dar uma palhinha pra vocês. De uma bela parceria que o Vintage está fazendo. com essa marca aqui. Olhem que chique isso aqui, gente. Lindos. Lindos de morrer, né, Alex? Esse é um macaquinho também. Todas as mães gostam de jogando. Olha o macaquinho. Chiquérrimo. Vem muita coisa aí. Então vamos falar na semana que vem sobre isso, não é, Alex? Exatamente. E agora? Temos aqui uma de Me Too. Maravilhosa. Original. No tom Fendi, super usável. Uma Prada. Original. E aqui uma mochila em muntura de carneiro, né? Que luxo, gente. Luxuosíssima, não é? Maravilhosa. Marca, ó. Topíssima. Vamos começar por onde, Alex? Vamos. Por aqui? Olha, isso aqui a gente aqui é já. Isso é um colete de pede de coelho, né? Ele é tudo. Você pode marcar a cintura porque ele ajusta. Ele tem essa cintura, né? Aqui eu joguei um vestido da Alita Mortari, né? E um colar de tartaruga da Michael Kors. Lindo. E uma bota em couro do Jorge Bischoff. Olha que amor o vestido. E o colete mais lindo ainda. E fica justinho na cintura. E ele tem uma manguinha, ó, gente. Ele não é um colete de cavalo. Iguala também, se quiser usar, né? Valeu. E aqui é? Aqui é um vestidinho da Brooksfield, né? Ele tem um lãzinha. Eu joguei esse casaquinho de jeans, que é uma peça nova também. E um colarzinho. A franja. A franja. Esse é um bicho todo inobook, né? Mangalondo. Lindo também. Aqui uma calça da Zara. Um anelzinho de oar pra completar a fechar a luz. Um colete da Zara, alfaiataria, né? E uma sapatilha aqui da Carmen Steffan, né? Pra combinar os tons de amarelo. Que puxou bem pro amarelo. Pra amarelo. Não, o que dizer dessa cor de colete, Alete? Chegaram todas as cores que vocês podem imaginar dos coletes. Lembrando que aqui é o lugar mais barato que tem, não é, Alete? Olha que lindo, gente. Aqui eu joguei um colete de pele coelho, né? Uma camisa de uma comprida da Lene. Uma calça da Animari, que é uma flare, né? Linda. Uma bolsa Chanel. E um escarpapê, segundo pra combinar com a calça. Porque ele não é novo, né? Não, olha que legal esse blusão. Ele é tipo um canguru, não é? É tipo um maxi-poo, né? E a gola você pode usar com gola ou sem, né? Ai, que bárbaro isso! Eu adorei isso! Joguei uma basicazinha embaixo ali, uns colares prato. Isso aqui é uma calça, acho, um legging, né? Uma legging, sim, sim. Aí joguei uma bota preta aí, dá pra fazer tudo. E uma botinha de cano baixo. Adorei isso aqui, Alex. Muito, né? Não, ele sempre me surpreende toda semana. Vem aqui se surpreender também no Vintage, porque aqui, ó, gente, tem muita coisa linda. E é impossível a gente sair sem nada, né? Não, tem que vir com o tempo, né? Com o tempo, pra olhar tudinho. O Vintage fica na 24 de outubro, em frente à Lucena de Abreu. Hoje, basicamente, só está dando Caxias do Sul aqui no programa. Eu tô recebendo a Carolina Potrick. Gente, sabem assim, quando a gente fica muito encantada, o teu produto é maravilhoso, Carolina. Mas o que é isso aqui? Muito obrigada. Ela foi indicada pela Elisa Sanches, que é a nossa parceira aqui no programa. E a Elisa me disse, Carmen, ela faz um trabalho lindo de morrer. Ai, que bom. Me fala um pouquinho do teu trabalho, Carolina. Então, hoje, o ateliê, ele tá lá em Caxias. Eu iniciei fazendo só sua medida no crochê. E aí, ao passar dos anos, eu fui dos anos, enfim, só tenho três anos de máquina. Jura, ao passar dos anos. Eu fui entendendo que eu precisava ter produto à pronta entrega. Que eu precisava atender uma cliente que queria só uma bolsinha e não um vestido inteiro de crochê. E aí, além disso, eu fui agregando também o bordado. E aí, é tudo muito delicado. Olhem o que é esse casaqueto aqui. Eu não vi mais lindo. Te juro, olha que coisa mais linda. Ele é lindo e o bordado todo feito à mão. Ele é num tecido de linha. Eu tenho bastante essa preocupação das matérias. E daí, no caso da pessoa comprar, ela te encomenda só o bordado ou ela compra a peça pronta? Compra a peça pronta. Mas o legal é que eu também personalizo. Então, agora, eu até tô fazendo uma noiva, que ela é de Brasília. E ela vai casar e ela acha que vai estar um pouco frio. Então, eu tô fazendo um casaqueto todo de organza. Eu aproveito a modelagem, o desenho do bordado que tá feito. Isso aqui é tudo que uma mulher quer um casaqueto desse. É, né? Maravilhoso. Ele é lindo porque ele vai num casual. Ele vai com jeans rasgado. E até com uma peça com casamento, não é? Falando em casamento, olhem o que é este vestido. Esse aqui é as costas. E acaba que, como é tão artesanal, ele acaba sendo uma peça personalizada. Cada uma, não é? Esse aqui, gente, vocês não vão conseguir ver na TV. Mas ele é todo vazado. Sim, tem toda a cava aqui ao redor. Maravilhoso. Esse também é legal de eu falar. Ele é feito num fio de seda. Eu trabalho com a matéria-prima, que é seda. Tem toda uma cartela de tingimentos naturais. Que ele vai da casca de cebola até um grafite, que é da raspa do grafite. Esse aqui, que é lindíssimo, é a cor natural da seda. Ele é todo com pérolas. Maravilhoso. É o tipo do casaquinho pra tu jogar por cima de uma regata. Sim. Quando não sabe o que usar. Olha o que é lindo isso aqui, gente. Esse é o casaquinho. Não, tô apaixonada no teu trabalho. Me diz uma coisa. Onde é que tu vende lá em Caxias? Tu tem loja própria? Lá em Caxias eu tenho o meu ateliê próprio lá. Eu faço atendimento com horário marcado pra vestido sob medida. E durante o dia tá sempre aberto, das 10h à meia-dia. Pro público final. Isso. Que bacana isso. E também atendo bastante por Whats, pela internet, porque eu tenho clientes de fora. Então eu acabo fazendo esse trabalho bem personalizado. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Como é que a pessoa faz pra comprar se não mora em Caxias? Daí ela compra pelas redes. Pelas redes, é. Hoje eu acho o meio mais fácil o Whats mesmo, porque daí eu consigo ir mostrando, ir conversando. Olha esse colar aqui. Maravilhoso. E tudo criação tua? Tudo criação minha. Eu até tenho pessoas que me procuram com algumas coisas já, e queria uma coisa assim, mas eu... Sim, já vem com uma coisa determinada. É, mas eu normalmente não faço. Eu faço uma intervenção minha, porque eu acho que cada designer tem seu mérito ali. E olha o que é esse casaco. Esse casaco é lindo, né? Feito também com um lemerino. Lindo. Esse também é uma peça que tem possibilidade de encomenda em outras cores. Então, a maioria dos meus produtos, eu não tenho uma vasta variedade à pronta entrega, mas todos eles são possíveis por encomenda. Então, por exemplo, esse aqui eu queria num rosê. Daí, se tu quer uma cor diferente do que tu tem lá, vocês fazem quanto tempo pra entrega? Depende da peça. Uma peça assim que é com fio mais grosso 20 dias, tem peças que vão a 30 e no máximo 45 dias de peça pronta entrega. Onde é que é o teu ateliê em Caxias? É na rua Doutor Mutauri 2090, na sala 1208. Gente, esse trabalho aqui é lindo. E hoje é impressionante como a gente tem, assim, existe um movimento no mundo inteiro, na decoração, na moda, de trazer essas peças mais artesanais, não é, Carol? Isso é uma super tendência. Eu acho que as pessoas querem resgatar muita coisa, não é? Eu acho que o mundo tá precisando de um carinho, de uma coisa. Porque é aquela coisa assim que sua avó fazia, não é? Sim, e por incrível que pareça, os crocheteiros que trabalham comigo não são sua avó, tem gente jovem também. E esse teu mundo com crochê começou quando? Começou, na verdade, há muito, muito tempo. Minha mãe sempre foi crocheteira, mas ela não era como profissão, sempre como hobby. E aí ela fazia saia pra todas as amigas, pra mim, pra minha irmã. E aquilo sempre foi comum. Sempre voltada pra moda, nunca pra decoração. Sempre pra moda, ela nunca gostou de fazer paninho de prato, ela sempre gostou de fazer roupa mesmo. E aí no final da conclusão do curso que eu fui só formada em moda, eu encontrei o crochê como uma coisa linda. E aí eu fiz o meu TCC já em cima do crochê e aí só foi pra frente. E é um trabalho delicado, feminino, não é? Sim, totalmente. E como vocês podem ver, o trabalho da Carol, ele vai desde aquela peça mais chique, não é? Até aquela peça pro dia a dia. Sim, a minha peça também é doce. Essa aí também é tua. Linda, linda. E é bem um dia a dia, assim. Claro. Só com detalhezinho. E pra conhecer mais as tuas peças, através das redes sociais? Sim, eu tenho o site também, carolinapotrick.com. Tem as redes sociais, todas estão com o Carolina Potrick. Instagram, Facebook, tenho loja também virtual. Ah, tu tem loja virtual também? Isso é muito bom, não é? Na verdade, eu até gosto que as pessoas conversem comigo via WhatsApp, porque eu consigo mostrar o que de melhor tem, sabe? Ali na loja, eu não tenho todos os produtos, porque tem produtos que eu tenho bem pouca coisa, então eu ainda acabo não colocando lá, porque as clientes me pedem muito. E aí eu consigo ter esse atendimento mais personalizado. Então, e as pessoas estão em busca, assim, de peças diferenciadas, não é? Que não seja aquela coisa, assim, que tu vê, parece uma linha de produção, todo mundo igual. Eu acho que as pessoas buscam muito isso. E buscam esse carinho que se diz, não é? De tu vestir uma peça que tu sabe que teve todo um trabalho super minucioso envolvido, não é? É um tempo, é a tua energia que tu coloca ali, né? Sim, só energias boas, né? Confio. Mas e essa gurinha aqui, com essa carinha, como é que não vão ser energias boas? Carol, assim, eu amei, amei o teu trabalho de paixão. Obrigada, Carol. Gente, entrem na loja virtual, entrem nas redes sociais, porque o produto dela é maravilhoso. Eu quero agradecer a tua presença aqui. Eu espero que tenha sido a primeira de muitas. A gente vai querer conhecer a tua coleção do verão também. Ai, que legal, paixão. Tá? Então, assim, ó, o programa tá aberto pra ti. Obrigada. A tua disposição, porque o teu produto é maravilhoso, viu? Obrigadão pela oportunidade de ver aqui. Eu que agradeço a tua presença. E pelo reconhecimento também. Ah, muito obrigada. E pelo reconhecimento também. 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 Obrigado.